O Estado não representa as maneiras de homens de luta, é lamentável que desconsidere de respeito a categoria, companheiras e companheiros, reflitam. É greve, é greve, e é greve, companheira, e isso é brincadeira, isso é coisa séria, nós vamos fazer o enfrentamento, nós vamos até Brasília, se preciso for, vamos interditar a BR-130, vamos interditar e extrapolar o destrego dos mosquitos, e um forte abraço a todas e a todos. E pedir desculpas por não ter comparecido ontem, e pedir desculpas por chegar um pouco atrasado hoje, é porque também eu sou professor do município, e hoje estava acontecendo a avaliação com nossos alunos, e a gente deu compromisso também com aqueles alunos e alunas da escola.